5 milhões de reais venezuelano é preso por participar de um esquema criminoso de pirâmide invertida. Mais de 10 pessoas foram enganadas. A empresa de investimento prometia 5% toda semana do valor total que era investido, o que chamava a atenção das vítimas. A Amazonas registra 10 casos de mortes de crianças e recém-nascidos por causa do Zika vírus. Calendário de matrícula para alunos das escolas estadual e municipal é divulgado. 17 de dezembro, hoje, completa um ano do incêndio no Educandos e moradores relembram a tragédia que deixou 100 famílias desabrigadas. E mais, a felicidade de quem viu seu nome na lista dos aprovados para a Universidade Estadual do Amazonas. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, boa noite pra você. Um venezuelano foi preso, acusado de participar de um esquema criminoso de pirâmide invertida que arrecadou 5 milhões de reais em um ano. Ele e o outro comparsa teriam enganado mais de 10 pessoas. A polícia ainda suspeita que o esquema também foi praticado por eles em outro país. Um dos suspeitos foi apresentado nesta terça-feira. Rafael Salazar, de 41 anos, é venezuelano e se defendeu das acusações. Existe uma turma de acho 12, 14 clientes que ainda não receberam, que estavam para receber nesta ou na próxima semana. A gente, volto a falar, a gente não fez o golpe, a gente não fez o estelionato. A polícia investigava o esquema de pirâmide há pelo menos duas semanas. Segundo o delegado, Rafael foi preso na casa dele, que fica em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra. Na garagem, esses três carros estavam estacionados, o que chamou a atenção dos policiais porque o venezuelano disse em depoimento que não ganhava nada. Nenhum dos veículos está no nome dele, então nós vamos apurar se esses veículos são, de que forma foram obtidos, foram adquiridos. A empresa de investimento prometia 5% toda semana do valor total que era investido, o que chamava a atenção das vítimas. Esses investimentos chegavam até 300 mil reais. A empresa já existia há quase um ano, tendo em média 100 investidores, somando cerca de 5 milhões de reais. Dez vítimas vieram até a delegacia prestar queixa. Esta vítima, que não quis mostrar o rosto, investiu 65 mil reais em agosto deste ano e não recebeu nada de volta. Me convenceu a colocar 65 mil reais e, inclusive, eu convidei um primo meu porque achei que pudesse ser interessante. Agora a polícia procura pelo outro sócio, André Luiz Ataíde Gomes, que não foi encontrado. Cedo ou tarde nós já informamos aeroportos, nós já informamos as outras equipes de polícia e onde ele foi encontrado será preso também. Crianças abandonadas pelos pais são resgatadas pela polícia, é um dos destaques do nosso giro policial. Sete crianças foram resgatadas pela polícia militar em uma casa no conjunto Viver Melhor, zona norte de Manaus. Entre elas, dois bebês e um menino com deficiência. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente que procura pelos responsáveis. Dos sete menores, duas meninas, gêmeas, foram entregues aos avós paternos. Já o menino de 11 anos ficou sob responsabilidade do pai. Os demais adolescentes e o menino de 4 anos foram encaminhados a abrigos da capital. A polícia procura dois assaltantes que roubaram um pedestre nesta segunda-feira no conjunto Augusto Montenegro, Lírio do Vale. Imagens de câmeras de vigilância registraram o momento exato em que a vítima é abordada pelos criminosos que estavam em um veículo modelo HB20 de cor preta e placa ainda não reconhecida. Após o assalto, um dos assaltantes volta para agredir a vítima. E a polícia busca identificar o corpo de um homem encontrado nesta terça-feira, torturado e com a cabeça cheia de perfurações feitas a balas, no ramal Uberê, Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A vítima aparenta ter entre 40 e 45 anos e o corpo foi jogado próximo à pista, envolvido em sacos plásticos. Há nove dias para o Natal, um assaltante resolveu usar um gorro de Papai Noel durante um crime registrado aqui em Manaus. Esse caso aconteceu na noite de segunda-feira. O homem ainda não identificado e um comparsa invadiram uma drogaria localizada na Alameda Cosme Ferreira, lá no Zumbi dos Palmares, na zona leste da capital. Eles roubaram a renda do estabelecimento e ainda a bolsa de uma cliente. Que coisa, hein? A vendedora Maria Iolanda Humberto Avenino, de 44 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal da casa dela, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira, quando o marido, Anderson Guimarães, comunicou o fato à polícia. Durante as investigações, os policiais suspeitaram de Anderson, que saiu de Manaus, logo depois de fugir e deixar as duas filhas pequenas do casal na casa da avó materna. Na tarde desta terça-feira, uma equipe dos bombeiros desenterrou o corpo de Maria Iolanda, que será levado ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de necrópsia. O suspeito permanece foragido. Veterinário amazonense preso no município de Mariporã, em São Paulo, durante uma rinha de cachorros da raça Pitbull, no último sábado, deve ser demitido da Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas e ainda perder a licença do Conselho Regional da categoria. Luiz Rodrigues é quem traz os detalhes para a gente. A Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, a ADAF, vai abrir um processo administrativo para retirar do quadro de colaboradores externos o veterinário amazonense André Luiz Sotero Vital, também responderá a um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas. E poderá também receber a punição de não exercer mais a profissão durante essa situação. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Luiz. A seguir, Governo e Prefeitura divulgam o calendário e tecnologias novas de matrículas para o ano letivo de 2020. São 18h25, não sai daí que a gente volta em um minuto. Obrigado. 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 Obrigado.